Óleo novo tem contaminação? Para responder essa pergunta, realizamos um estudo de caso. Primeiro, compramos 20 litros de óleo novo e retiramos uma amostra para análise. Na sequência, realizamos a microfiltragem do restante do óleo por 24 horas. Depois desse período, mais uma coleta de amostra para os comparativos. Os laudos indicaram que a amostra de óleo novo apresentou grande quantidade de micropartículas de 4 e 6 microns. Na amostra coletada após a microfiltragem, houve uma queda acentuada desses contaminantes. Retornando à pergunta inicial, óleo novo tem contaminação? A resposta é sim, pois máquinas e equipamentos modernos possuem componentes cada vez mais sensíveis à contaminação, mesmo para o grau de limpeza de óleo novo. Se você precisa melhorar a performance de máquinas e equipamentos, fale agora com especialistas em análise e microfiltragem de óleo.